Gente, eu juro que eu não vi isso se não tinha comentado no vídeo de ontem sobre o patch note. Mas primeiro vamos falar sobre o erro que está acontecendo aí com muita gente, né? Que está travando, está dando drop de FPS, está com a tela branca, a tela preta. Eu vou explicar como resolver isso rapidinho e depois vou falar sobre essa notícia que eu achei formidável. Os gêmeos já se pronunciaram lá no Discord oficial. Ele informa que as quedas de FPS já foram reportadas por muitos jogadores e que foi uma situação que aconteceu por causa que os devs resetaram os parâmetros de vídeo de todos os jogadores quando instalaram a atualização, porque era uma atualização focada em parte de vídeo e comandos, né? Para adequação para o Steam Deck. Então eles falam que já resolveram o problema. Se você ainda estiver com esse problema de estar dando tela branca, tela preta ou dropando FPS, tem uma forma muito simples de resolver. Assim que você tentar abrir o jogo, vai estar travado aqui, vai estar tela preta, tela branca. Isso aconteceu porque os devs resetaram ali o vídeo como eles falaram. E aí, o que está acontecendo? Está dando um conflito do seu monitor com o jogo. Para resolver isso, basta você apertar Alt Enter, que é a mesma coisa que vir aqui no cantinho e apertar esse botão. Ele vai transformar a sua tela inteira em uma janela, né? Aquele modo reduzido. E isso acontece por causa de um bug. E aí, se isso também não resolver para você, ainda estiver dando queda de FPS, vem aqui na aba de configurações, na área de gráficos. Veja se está a configuração que você geralmente joga, né? Por causa da queda de FPS. E vem aqui e coloque a configuração de tela que você realmente usa. Se ainda assim estiver com lag, tenta reduzir um pouco a resolução ou colocar a resolução nativa do seu monitor, a resolução que eles colocam como recomendado. Isso já deve resolver o seu problema. E se nenhuma dessas opções não resolveu o seu problema até agora, assista o nosso vídeo de correções de erros, que pode ser alguma bobeirinha que você resolva em 5 minutos. Agora, a parte que me surpreendeu, felizmente, né? Eu deixei passar esse detalhe aí. O pessoal até comentou, mas eu não me liguei para colocar no vídeo de ontem. Percebam que tem alguma coisa aqui estranha? O que está estranho? Sumiu o passe de batalha. A gente acabou o passe e não teve uma renovação. Ou seja, isso é uma boa notícia. Quer dizer que a probabilidade que o passe de batalha retorne com a calha é muito grande. E se ele voltar com a calha, nós finalmente teremos um passe temático. Passes temáticos geralmente não retornam e geralmente únicas e muito mais interessantes. Isso me satisfaz bastante e espero que, com isso, eles não fiquem reciclando aquele passe como eles têm feito atualmente. Vamos ver se, de repente, vai valer agora pagar R$100 por uma recompensa. Talvez, vindo aí um visual único ou um patch, alguma coisa muito diferente que a gente não veria em outras ocasiões. Se você chegou até aqui, escreva aqui embaixo a palavra erro para eu saber que você acompanha o nosso material até o final. Um forte abraço e até a próxima!